E aí minha gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe uma receitinha pra poder encaixar certinho na sua etapa de nutrição e também de hidratação Você que tem aquele cabelo deserto igual o meu, deserto, que cabelo seco, que recebe com facilidade, esse vídeo é pra você Ah, e também é pra você que tem polosidade alta, cabelo com cutículas que se abrem com facilidade, que não retém muito bem a hidratação Cabelos que estão com muito frizz, opaco, sem vida, que não tem aquela maciza, aquele toque gostoso, que tá áspero Esse vídeo é pra você, já aproveita embala aqui e me conte aqui embaixo como que é o seu cabelo, quero muito saber E também joinha, aquele joinha básico da definição, deixa aqui pra mim, tá bom? Vamos lá agora pra receitinha Vamos lá então agora para os ingredientes Aqui você vai usar uma colher bem cheia de glicerina bidestidada Ela é um ótimo hidratante para o nosso cabelo que é muito seco Após a glicerina você vai colocar uma colher bem cheia de mel de abelha Que é um ótimo humectante, vai trazer maciez, brilho e também vai ajudar a selar as cutículas do seu cabelinho Que é deserto e poroso também E agora vem o carro-chefe para essa receitinha E eu aconselho a não trocar, que é o óleo de linhaça Esse aqui é excelente Você que tem muito frizz no cabelo, abuse do óleo de linhaça Ele é ótimo para combater o frizz Para ajudar no crescimento saudável, para fortalecer os fios Com relação a queda, a quebra, ele é ótimo Use ele, adote para a sua vida Uma colher de sopa bem cheia e pode bem colocar um chorinho a mais Para dar aquele up e segurar bem o frizz E por último você vai escolher uma máscara que dá brilho para o seu cabelo E também que ele fique bem molinho, bem desmaiadinho Eu estou usando aqui a máscara Novex Colágeno Essa máscara é excelente, tem resenha Vou deixar o link para vocês aqui no vizinho E também aqui na descrição do vídeo Mistura tudo, tudo muito bem misturadinho Deixa assim dissolver bastante Você vai aplicar a receitinha no cabelo lavado apenas com shampoo A minha dica é lavar muito bem o seu cabelo De preferência aplique o shampoo duas vezes para ficar bem limpinho mesmo Ao aplicar a receitinha, massageie assim Pra caramba o seu cabelo Massageie como se não houvesse amanhã Vai lá, ó Malha o braço mesmo para poder ficar fortinho, ó Dá o tchauzinho de acordo Vai malhando o braço, certo? Malhou bastante, passou todo o cabelo? Coloca a touca, vai deixar agir por meia hora Não é duas nem três horas, é meia hora, tá? Lembre-se de colocar aqui, ó O relógio para despertar Porque tem gente que esquece da vida Vai lá, fica duas, três A Tati teria conhecido a cabelo Não, não, não Não é assim, tá? São 30 minutos É isso Deixa lá o tempo de pausa Enche a água com bastante água Retira todo o excesso Você vai sentir o cabelo assim muito molinho Vai ser aquele toque gostoso E se duvidar Depende do que você colocar de máscara Você nem vai precisar condicionar Vai ser só isso aí E é só finalizar Eu estou aqui hoje, dei after Tá lindo, gente Olha esse brilho aqui Deixa eu chegar aqui bem pertinho Pra vocês verem ver isso aqui, ó Olha esse brilho, Brasil Olha como é que tá Eu gosto de usar a frente Porque a frente é parte do meu cabelo Que é mais ressecada Tá? Maravilhoso Pra quem tá curioso O que é que eu sou profissional? Ah, falei muito rápido, né? Normal Eu usei isso aqui Para finalizar Que é o clima para pentear Da Salon Line Que é o Profix É, tem resenha Tá aqui o link E, gente Tá lindo o cabelo Cabelo poroso Deserto Com frizz Testa, gente Pode fazer uma vez por semana Faça somente a quantidade Que for usar no dia Não faça uma quantidade grande Por quê? Pede o efeito Faça lá Só o que for usar no dia Aplica Se souber alguma coisa Joga fora Faz um novo Pra outra semana Tá? É esse então o vídeo de hoje Espero muito que vocês gostem Um beijão Todo mundo com Deus Tchauzinho Até o próximo vídeo